Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui pra você sobre finanças e investimentos no meu canal. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal e também clique no sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. Eu faço essas postagens semanalmente. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Muita gente tem dúvidas sobre o Fundo Garantidor de Crédito, que assim, ah, eu tenho um investimento num banco e esse banco quebrar, o que acontece? Como é que o Fundo Garantidor de Crédito vai atuar nesse sentido? Então, entenda o seguinte, quando ocorre a quebra de um banco, o que acontece? É decretada a intervenção do Banco Central. Então, sempre o ato da quebra é a intervenção do Banco Central. Então, quando há essa intervenção, pronto, o banco, né, ocorreu a intervenção, o Banco Central faz a intervenção e o Fundo Garantidor de Crédito chega pra levantar os credores dos ativos que são garantidos pelo próprio Fundo Garantidor de Crédito e os saldos atuais de cada investidor. Então, aqui tem um ponto, assim, sobre esses saldos atuais, que às vezes eu vejo algumas dúvidas aí nos comentários dos vídeos, que funciona o seguinte. O Fundo Garantidor de Crédito tem lá a sua garantia, né? Eu vou dizer que a garantia de quanto eu faço vídeo? R$250 mil por banco, por CPF. Se você estiver em quatro bancos, é R$250 mil por cada banco. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo que esse valor é de hoje? Porque isso, de tempo em tempo, é corrigido e vai aumentando, tá? Mas, então, o que acontece? Vamos supor que você aplicou R$120 mil no banco. E aí, tá lá aplicado e tal, não sei o que, não sei o que, o R$120 virou R$130, R$130 virou R$140, R$140, R$145, puf! Decretou a intervenção, o Banco Central foi lá e decretou a intervenção. Beleza. O FGC vai lá e calcular, vai ver aquele saldo final, R$145, e é esse saldo que ele vai te restituir, perfeito? Então, sempre ele vai pegar o saldo atualizado, até aquele momento da intervenção. Então, se você aplicou R$200 e chegou em R$248, é R$248. Se você aplicou R$220 e chegou em R$272, aí vai ser só o R$250. Então, ele salva o principal mais a rentabilidade, desde que esse somatório não ultrapasse lá o R$250 mil. Então, na data da intervenção, é feito o saldo e pronto. Bom, uma vez que esse saldo é feito, o FGC vai chegar lá e vai dizer o seguinte, olha, ok, já levantei os credores e eu vou dizer como que eu vou pagar isso aí. Então, ele vai dizer, olha, eu vou pagar através do banco tal, e os investidores aparecem lá com identidade e um documento X e vão lá refazer o resgate. Então, aí o investidor, com essas informações, ele vai até esse banco, que vai ser o banco pagador escolhido pelo FGC, e faz o resgate do valor. Nesse processo, não há nenhum tipo de cobrança de tarifa, não há necessidade do investidor entrar em ações judiciais, nada disso, tá? Isso nós estamos falando dos ativos protegidos pelo FGC. O processo é todo automático. Então, vai acontecer isso, não vai ter tarefa, vai ter nada, ele vai resgatar o investimento. Aí, uma outra pergunta que eu sempre vejo acontecer é a seguinte, quanto tempo esse processo pode levar? Isso é rápido? Isso demora anos? Vai ficar como é que é? Não, não é assim. É rápido. A primeira vez que o FGC atuou foi logo em março de 96, e a última, mais recente, enquanto eu faço o vídeo, foi em janeiro de 2016. Ao todo, foram 33 já recuperações até o momento. E aí, só para você ter uma ideia de prazo disso, por exemplo, dessas 36, 26 ocorreram, ocorreu o resgate, né? O dinheiro foi devolvido aos investidores em até três meses. Então, 78% do total de recuperações foi em até três meses foi devolvido. Cinco, que equivale a 15% do total, ocorreram entre três e seis meses. E uma ocorreu entre seis meses e doze meses. E uma, também, uma outra, aconteceu, demorou mais de um ano para acontecer o resgate do FGC. Então, como você pode ver, 80% praticamente, até três meses. Então, isso já te dá uma ideia de prazo. Agora, alguns outros fatos curiosos também. Três resgates do FGC começaram a ser feitos com zero dias da intervenção. Então, a intervenção foi feita e no mesmo dia já começou o resgate. E teve um resgate, inclusive, que ele ocorreu três meses antes da própria intervenção do Banco Central. Então, o FGC já, por medida preventiva, já tomou todas as providências junto ao Banco e tal e já programou tudo antes mesmo de que o Banco Central fizesse a intervenção. Então, esses são os prazos para você entender como funciona. A dinâmica é muito simples, não é complicada. É essa aí que eu te falei. E aí, é o seguinte, para complementar essa informação, para você não ficar, você ter algo para olhar e ver mais detalhes, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui um link direto do site do FGC, onde você mesmo vai poder ver a relação de todas as recuperações de bancos que sofreram a intervenção do Banco Central e que já foram feitas. Então, esse link vai estar aqui, então você clica, vai ver o PDF, vai ver todas elas, as 33, quanto durou o tempo, não sei o que, não sei o que. Então, isso é uma forma de você ter essa informação de maneira transparente que está pública no site do FGC. Beleza? Eu creio que esse vídeo de hoje, ele responde muitas dúvidas que eu já sempre vejo na área de comentários aí do nosso canal. Então, acho importante colocar isso para vocês, para que vocês entendam como é que funciona o processo e tomem a decisão mais confortável para vocês. Beleza? Então, era essa a dica que eu queria passar hoje. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, assim que eu postar novos vídeos, que eu publicar novos vídeos, e vá também no blog de valor.com.br e faça sua inscrição, inscreva o seu e-mail para receber as minhas dicas diretamente no seu e-mail periodicamente. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.